É preciso ter fé, que tudo vai melhorar É preciso ter fé, vale a pena acreditar É preciso ter fé, que eu não vou te abandonar É preciso ter fé, a vitória vai chegar Eu lembro de tudo quando era difícil pra mim Que várias vezes eu pensava em desistir Cada dificuldade que me fazia crescer Sempre pensava eu, nunca vou retroceder E os amigos que me estenderam a mão Foram sempre eles que me passaram a visão Aqueles que viraram as costas, amém Me impulsionaram a conquistar esse alefé Que tudo vai melhorar É preciso ter fé, vale a pena acreditar É preciso ter fé, que eu não vou te abandonar É preciso ter fé, a vitória vai chegar Deus escolheu as coisas louca pra confinhar Eu sou mais um louco que nessa vida escolheu viver Tava cansado da vida, eu tô passando vários dias sem dormir E tudo que eu queria era ter uma paz em mim E eu não encontrei, hoje tô tranquilo, ó pro time, mano, vivo por fé Eu posso perder tudo, mas jamais perder a fé Eu posso até ter tudo, mas a ti eu não te levo É fracasso, chuta aqui a laço Quando que eu tô fraca, que eu tô forte, eu tenho atitude Me livrou do vale de ano, me resgatou lá do destrói E me mostrou que tudo pode, eu gosto daquele que me fortalece Se eu tenho ele, mas nem se quer É preciso ter fé, que tudo vai melhorar É preciso ter fé, vale a pena acreditar É preciso ter fé, eu não vou te abandonar É preciso ter fé, a vitória vai chegar É preciso ter fé, eu não vou te abandonar É preciso ter fé, eu não vou te abandonar É preciso ter fé, eu não vou te abandonar